Olá pessoal, estamos iniciando mais um Fala Deputado. Hoje está aqui comigo o deputado Fabiano Dalluz, do PT. Você nos acompanha pelo YouTube, pela TVA e pela rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou Suelen Costa e nós estamos aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, e vamos falar sobre os projetos e bandeiras do deputado Fabiano. Deputado Fabiano, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Deputado. E eu começo esse programa falando de um assunto que, neste momento, o mundo inteiro está repercutindo, que é a questão da Covid-19. O senhor apresentou um projeto sobre a utilização de máscaras por crianças autistas. O que o senhor pretende e o que o senhor visualizou para pensar, para encaminhar essa proposta? Foi uma demanda que surgiu para o senhor? Alguém da base, alguma associação lhe procurou para falar sobre essa questão que deve trazer um certo incômodo, né, deputado? Bom, Suelen, primeiro quero dizer que nós somos defensores do uso de máscara. Já é comprovado que é um dos itens que mais previne o contágio do Covid-19. Porém, nós recebemos a visita da Associação dos Pais das Crianças com Autismo, que eles, embasados numa lei federal, têm uma certa dificuldade em fazer essa lei ser cumprida e por isso nós a criamos em Santa Catarina, porque a criança com autismo, ela se sente sufocada com o uso da máscara, ela tem dificuldade em usar a máscara. E ela é amparada já por lei para que ela não precise usar em locais públicos a máscara. O problema é que hoje essas crianças, indo para a escola ou para alguns lugares públicos, as pessoas exigem que ela use a máscara. Às vezes até por não perceber que a criança... É, por não perceber ou não entender. Exato. E também para cumprir a lei, né, todos têm que usar a máscara. Exato, todo mundo tem que usar, é. Isso. Então, para ajudar essas crianças é que nós fizemos a lei para que as pessoas entendam que elas têm esse direito de não usar máscara porque elas não conseguem entender e isso sufoca as crianças. Então, é uma forma também de a gente inserir essas pessoas na sociedade com o direito que elas têm, que é o de não usar máscara, justamente por não conseguirem usar máscara. E também para garantir o bem-estar dessa criança, né, deputado, porque senão gera toda uma cadeia de desconforto e de problemas de saúde, né. Você vai fazer a pessoa usar máscara, mas ao mesmo tempo está desesperada, está sufocada e não está conseguindo aprender na escola, ela não vai conseguir corresponder àquilo que ela é no dia a dia. Deputado, o projeto que trata dessa questão está tramitando aqui no Parlamento Estadual, né? Tá, ele começou a tramitar agora. Nós esperamos que o mais rápido possível ele seja aprovado e isso se torne realidade em Santa Catarina e a gente trate com mais carinho e humanidade essas crianças com grau de autismo. Deputado, e por falar em crianças, o senhor tem um projeto aqui na casa que já está na Comissão de Finanças que trata da questão do fornecimento, da utilização de produtos orgânicos pelas escolas públicas de Santa Catarina, ou seja, uma alimentação orgânica para crianças e adolescentes que estão no ambiente escolar. Esse projeto já está na Comissão de Finanças, mas de que forma isso poderá ser aplicado efetivamente, deputado, para quem está em casa entender? Bom, Suelen, nós tivemos já 100% da alimentação escolar sendo de produtos industrializados. E ao mesmo tempo nós sabemos que para boa parte das crianças a alimentação escolar é o principal alimento do dia. E nós estamos nessa crescente de procura por alimentos orgânicos justamente pela qualidade que esses alimentos têm comparado a outros alimentos. Então, por que não o Estado se envolver nisso e passar a comprar mais alimentos orgânicos para incluir na alimentação escolar justamente para atender a essas crianças que precisam de uma alimentação boa? Já é comprovado que elas rendem mais na escola quando estão bem alimentadas. Então, nós casarmos o útil ao agradável, né? Ou seja, se o Estado tem que comprar alimento para fornecer, por que não comprar um alimento de qualidade que vai incentivar a produção? É, acaba fomentando essa economia, né? Fomenta, organiza os agricultores para isso, potencializa a Santa Catarina no mercado. E até uma questão de saúde pública, porque uma criança bem alimentada com alimento orgânico vai menos ao médico, vai menos ao hospital, gera toda uma cadeia saudável nesse sentido, né? E ela tem uma alimentação que vai fazer bem para ela, vai fazer bem para o agricultor e o Estado vai reduzir o custo na área da saúde. Deputado, aí o Estado faria a compra dos agricultores que produzem produtos orgânicos. Seria essa dinâmica? Parte do que o Estado está comprando seria de alimentação orgânica e o Estado pode gradativamente aumentar esse percentual de compra justamente para ir organizando o setor, incentivando o setor e tendo um alimento de mais qualidade para oferecer para os alunos. Santa Catarina possui bastante iniciativa de agricultores, principalmente aquela agricultura familiar de orgânicos, né, deputado? Hoje nós somos o quinto Estado da federação, o quinto Estado brasileiro em produção orgânica. Com esses incentivos do Estado nós podemos crescer ainda mais. E esse é um mercado que cresce no mundo, que cresce no Brasil, que está crescendo no Estado. Mas para isso tem que ter um incentivo e através da alimentação escolar é um grande incentivo. É educar as crianças no que elas estão comendo. Exatamente, porque até algumas escolas têm umas iniciativas de hortas, né, e uma coisa leva a outra, acaba buscando, né? Isso. E aí você acaba incentivando a criança também a ela diferenciar o que é um alimento verdadeiramente de qualidade, né? Não aquele produzido em grande escala que atende uma demanda de mercado, mas que para o organismo dele talvez não seja tão bom. Deputado, a gente já está quase encerrando o Fala Deputado, mas antes de encerrar eu gostaria de falar sobre um projeto seu que trata em especial das pessoas que possuem, enfim, as portadoras da AME, né, atrofia medular espinhal, sobre o tratamento, a questão do deslocamento dessas pessoas. É isso o seu projeto que também está tramitando agora, né? É, veja bem, Suelen, essas crianças, elas são entubadas. E hoje, todas elas, três ou quatro vezes por ano, elas precisam ser medicadas aqui em Florianópolis. Então elas se deslocam oito, dez, doze horas de ambulância. Pensa com um tubo no nariz. Essas crianças precisam ser medicadas para dor, para poder ser transportadas até aqui, tomar medicação e voltar essas oito, dez, doze horas. O que nós conversamos com o secretário de Estado da Saúde é para que ele credencie hospitais regionais, em Chapecó, em Joinville, em Criciúma, para que essas crianças possam receber a medicação mais próximo de casa, reduzir esse tempo em ambulância, reduzir esse transtorno de deslocamento e a gente tratar com mais humanidade essas crianças que já sofrem no dia a dia com a doença e para elas vir tomar medicação, se torna uma tortura pelo que elas passam, pelo que elas sofrem. Tá certo, então. O deputado Fabiano Dalluz, que é o deputado do Partido dos Trabalhadores do PT, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Suelen. Volte aqui aos programas, veículos da comunicação social, sempre que desejar. Com certeza. Vocês precisando, me chamem que eu estou aí. Tá certo, então. Nós conversamos com o deputado estadual, Fabiano Dalluz, do PT, aqui no Fala Deputado, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no canal do YouTube, pela TVA e também no nosso site, alesc.sc.gov.br. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho